A gente inicia agora, então, o segundo encontro do Seminário Audiovisuais Emergentes com a temática audiovisual e ativismo. A gente teve um primeiro encontro, né, há algumas semanas, em que a gente tratou da temática audiovisual e povos quilombolas, a gente conversou com alguns integrantes da TV Quilombo Rampa, lá do Maranhão, e hoje, dentro dessa temática audiovisual e ativismo, a gente vai conversar com Júlia Mariano. A Júlia, vou te apresentar, tá, Júlia? Depois você se apresenta aí da forma como você achar melhor. A Júlia, ela atua como diretora, roteirista, produtora, ela é formada em direção de documentários na Escola de Cinema e Televisão de São Antônio de los Banhos, trabalhou como pesquisadora e roteirista em diversos programas de televisão, tais como Viver para Contar, Revista do Cinema Brasileiro e Conexões Urbanas. Em 2012, produziu e roteirizou o longa-metragem A Batalha do Passinho, que ganhou vários prêmios, né, e dirigiu Ameaçados também. Esse sim, ganhou vários prêmios, né, Júlia? Em 2015, realizou em parceria com as mulheres do MST do Rio de Janeiro, documentário do Corpo da Terra. Em 2016, produziu e roteirizou Deixa na Régua, prêmio especial do Júlio Festival do Rio. Em 2017, criou o Nós Cultura e dirigiu a série documental desde junho, que atualmente está disponível na Amazon Prime. Em 2018, dirigiu a série documental Marcadas, produzida pela Giros e exigida no Cine Brasil TV. Em 2020, lançou o documentário Sementes Mulheres Pretas no Poder, onde atuou como produtora executiva, co-roteirista e co-diretora. Isso tudo com uma filha no meio da história, né? Eu não sei como é possível, né, essa gambiarra toda. A gente vai fazendo as gambiarras, né? Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Lara. Boa tarde, pessoal. Bem, a filha chegou nos Sementes, né? Tanto que depois dos Sementes, eu ainda não consegui desenvolver nenhum outro projeto, porque, na verdade, foi uma confluência de situações, assim, além da maternidade, a pandemia e, o pior de tudo, o governo Bolsonaro, que, como todo mundo sabe, acabou com o Ministério da Cultura, acabou com os caminhos que existiam para se fazer cinema independente no país. Então, não só eu, como milhares de cineastas independentes, né? Pequeno, médio, grande e forte, estamos a ver navios, né? Porque descontinuou-se a política de produção audiovisual e não apenas de produção audiovisual, mas de produção cultural em geral que existia. Então, também não posso botar a culpa toda na minha filha, porque ela não merece e também não é só por ela, mas, mais do que nada, por conta dessa descontinuidade das políticas públicas culturais que foram muito importantes durante muito tempo nesse país. E, bem, então, falando um pouco sobre mim, né? A Lara me apresentou super bem, esses são os meus trabalhos, sem dúvida nenhuma, mais importantes, mas tem uma coisa que eu gosto sempre de frisar e que eu acho que tem muito a ver com a forma como eu desenvolvo e como eu me estabeleci também no mercado audiovisual, que é a minha formação na Escola de Cuba, né? A Escola de Cuba, ela, além dela ter uma formação muito prática, assim, a cada dois meses a gente fazia um filme, né? Fazia um curta lá, então, a prática é, na verdade, quem conduz o teu, a sua forma de aprender a fazer cinema, porque, na verdade, a gente aprende cinema fazendo, né? Lógico que é maravilhoso, você estudar teoria, é super importante você conhecer os diretores, é super importante você conhecer a trajetória dos diretores. Eu fazia muito isso em Cuba, de pegar um diretor e ver todos os filmes, assim, do primeiro ao último e ir lendo os textos e livros e coisas que ele havia escrito ou ela, ou que haviam escrito sobre a obra dele e dela. Então, ter essa visão geral da obra de um diretor também é super importante, ou de uma diretora, porque você, além de você perceber que nem sempre dá certo com todo mundo, isso é muito importante, né? Assim, às vezes funciona, às vezes não funciona para todo mundo. É uma forma também de você ir percebendo como é que a linguagem, como é que a forma de fazer filme vai se desenvolvendo em cada artista, né? Isso é muito interessante. Mas, para além disso, a ICTV me deu uma prática muito grande, né? Eu fiquei... Na minha época eram dois anos ainda, então eu fiquei dois anos e fiz praticamente dez filmes lá, dez curtas. E também me deu uma noção do que é ser cineasta, ou melhor, ser documentarista latino-americano, né? Assim, desde sempre a gente foi... A gente entendeu que fazer cinema na América Latina é muito difícil, fazer documentário é mais difícil ainda, então, se você quer fazer documentários e você quer ter uma certa independência em relação ao documentário que você faz, você tem que ter formas, né? Encontrar formas de fazer com projetos baixo orçamento, ou o que eu chamo de projetos SO, que são sem orçamento, ou seja, começam sem orçamento e você vai dando um jeito dele acontecer. Então, a minha formação teve muito uma preocupação também de formar a gente tecnicamente. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que filma, mas eu também sei fazer o som de um filme, eu também consigo me entender num software de edição, a gente tem também uma visão técnica, prática, do fazer de cinema, que eu considero superimportante, né? Mesmo que eu não vá fazer nem a câmera, nem o som dos meus filmes, nem a montagem dos meus filmes, eu ter noção dessa técnica e eu saber aonde essa técnica pode me levar eleva N vezes o tipo de diálogo que eu tenho com a fotógrafa, com a montadora, com a técnica de som. Então, essa coisa de que, ah, sou diretora, então a técnica, as outras pessoas têm que saber, eu acho isso muito ruim, ainda mais no país que a gente vive. Porque se você tem uma boa ideia e você consegue uma câmera emprestada e um gravador de som emprestado, você consegue fazer um filme com outra pessoa, né? E se você está falando de cinema e ativismo, e hoje em dia o que mais a gente tem no Brasil são temas urgentes a serem filmados, e hoje em dia a gente sabe que qualquer DSLR filma e filma bem, que qualquer zoom capta e capta bem o som, que é fácil de conseguir, muito mais fácil de conseguir esses equipamentos do que era antigamente, essa formação técnica, ela se torna quase que essencial para você sobreviver como um cineasta independente ativista, né? Então, eu também gosto de falar isso porque, assim, cinema é tudo menos glamour, mesmo quando você tem dinheiro. Então, o tapete vermelho, ele acontece, ele acontece, claro, já estive, não vou negar, mas ele acontece, assim, 0,5% do tempo, os outros 99,5% do tempo você está ralando, entendeu? De alguma forma. Então, é sempre bom também dar essa situada, porque eu acho que tem uma áurea glamourosa em torno do cinema que não é real, né? Nem para cinema feito com muito dinheiro, gente, é sempre com muito trabalho, né? Lembrando que a diária de cinema, a diária normal de cinema são 12 horas no set. Mais uma hora para ir, outra hora para voltar, 14 horas. Então, se você está filmando durante um mês, você está trabalhando 14 horas por dia, 6 dias por semana, você folga um, que você está morto e só consegue dormir. Então, assim, é assim com todo mundo, mesmo quem tem dinheiro, né? Dando essa situada básica, além dessa formação técnica e teórica que eu tive em Cuba, eu também tive a oportunidade de me relacionar com cineastas e profissionais latino-americanos que me ensinaram muito também sobre as realidades que a gente filma. E eu tive o privilégio de estar na escola no momento que o Fernando Birri, que é um cineasta argentino muito importante, quem não conhece, é bom e importante conhecer, chama Fernando Birri, falecido, infelizmente, em 2019, 2017, eu acho. E o Birri, ele foi um dos fundadores da escola e ele foi uma das pessoas que pensou o cinema latino-americano para além de sua função comercial, né? E a ideia da escola de cinema de Cuba é não apenas formar cineastas latino-americanos para que a América Latina tenha a sua forma de contar, tenha a sua forma cinematográfica, mas também que os cineastas saiam com os olhos e os ouvidos abertos para a realidade social que a gente vive na América Latina. E eu fui muito influenciada por essa formação, muito influenciada pelas conversas que eu tive com o Birri durante esses dois anos que eu morei em Cuba. e quando eu voltei para o Brasil, é isso, o que mais pipocou foram os temas relacionados à defesa dos direitos humanos e a... Eu não digo, assim, ativismos em geral, mas eu acho que, de uma certa forma, eu faço uma militância audiovisual, né? E isso eu considero. E, bem, claro, a gente precisa pagar a conta, né? Então, obviamente, eu comecei a trabalhar para pagar as contas em televisão, que eu moro no Rio de Janeiro, é uma coisa relativamente fácil, assim, de se conseguir. Era mais fácil, né? Agora está pior. E, mais em paralelo, eu sempre trabalhei fazendo curta e, na verdade, às vezes nem executando um filme em si, mas participando de oficina ou filmando situações que eram importantes de serem filmadas, seja porque a câmera... Isso a gente viveu muito em 2013, né, Lara? Seja porque a câmera era um instrumento de inibição da ação policial violenta, seja porque o material filmado iria... Muitas vezes, né? O bruto vira alto em processo, né? Para defender as pessoas que estão ali lutando pelos seus direitos. Então, em 2011, eu cheguei em Marabá por conta de um trabalho na televisão que eu estava fazendo como acidente de direção e me impressionei muito com o trabalho da Comissão Pastoral da Terra de Marabá e com todos os movimentos de luta pela terra que haviam na região. O MST lá é fortíssimo, mas existem vários outros movimentos de luta pela terra autônomos e os movimentos indígenas também. Marabá fica no sul-sudeste do Pará, sul-sudeste do Pará. É um lugar onde tem muita treta, porque são muitas camadas de problemas que existem ali, problemas históricos da ocupação da Amazônia. E ali tem uma região que, enfim, tem a Vale, tem a hidrelétrica de Tucuruí, que é pertinho de Marabá, tem todos os indígenas que foram deslocados fosse pela Vale, fosse pela hidrelétrica de Tucuruí, tem todos os sem-terra que chegaram lá no momento de ocupação da Amazônia, que a gente sabe que foi aquele... Enfim, não sei se todo mundo aqui conhece. Tem uma série de documentários que se chama Década da Destruição, feito por um inglês que se chama Adam Cowell. Eu acho que agora está mais fácil de achar isso na internet. E ele fala bastante sobre essa década de 1980, que foi o momento de ocupação da Amazônia dessa forma absurda como foi feita. Enfim, Marabá tem muita treta, e eu fiquei muito impressionada com o trabalho da Pastoral da Terra e com a luta pela terra desenvolvida pela MST ali. Então, a partir de 2011, eu comecei a ir para Marabá filmar. Eu não tinha nenhum projeto de filme específico, mas eu tentei fazer um filme com o advogado da CPT de Marabá, filmei ele durante um tempo, depois não deu certo, ele pediu para eu parar de filmar, mas eu já tinha estabelecido uma relação ali com as pessoas e continuei indo. E assim, eu ia muito assim, Júlia, olha só, a gente vai ocupar a Fazenda do Daniel Dantas para pressionar o processo tal que está rolando. Então, a gente precisa de alguém filmando aqui. E aí, era sempre um esquema de... Eu pagava minha passagem, lá eles me davam hospedagem, alimentação, tinha sempre um esquema de colaboração, e eu conseguia fazer isso porque eu era frila, e tinha alguns trabalhos, por exemplo, o trabalho que eu fiz de roteirista do Revista do Cinema Brasileiro, eu trabalhava remotamente, então eu poderia estar, muitas vezes, de lá de Marabá, escrevia os roteiros que eu tinha que entregar, e aí ficava nessa dupla vida, né? Assim, trabalhando para a televisão para ganhar dinheiro e fazendo esses trabalhos que eu chamo de militância audiovisual. E aí, fiquei lá muito tempo, fui filmar muita coisa, e assim, eu filmava e deixava o material para ele, deixava uma cópia com a CPT e uma cópia com o movimento que eu havia filmado, MST ou algum outro movimento de pequenos agricultores autônomos. E aí, dessa relação, eu comecei em 2011, então, dois anos depois, eu ia mais ou menos umas duas a três vezes por ano para Marabá filmar, porque o bicho lá pega muito, né? Então, assim, sempre tinha alguma treta para filmar, ou, sei lá, a gente ocupou a fazenda do Daniel Dantas, e aí, seis meses depois, ia ter a audiência pública e depois, dois meses depois, ia ter o julgamento, sabe? Ou alguma coisa assim. Então, eu acompanhava filmando essas etapas, né? E aí, por conta dessa relação, surgiu a demanda do Ameaçados, que foi, aí sim, um projeto de filme, B.A.O., Baixo Orçamento, que a CPT conseguiu economizar um dinheiro que eles tinham de um projeto com o Gaete, que é um projeto da Justiça de Trabalho, de enfrentamento a trabalho escravo, que tem muito no Brasil e muito ali na região. E aí, pela... Então, a proposta da Comissão Pastoral da Terra era humanizar o relatório de violência no campo que eles editam todo ano. Todo ano, a CPT faz esse relatório. E lá, existem os números de todas as atrocidades que se vivem no campo brasileiro, de toda a guerra que a gente vive. E a gente, assim, principalmente no Rio de Janeiro e nos grandes centros urbanos, a gente está muito desconectado desse tipo de guerra que tem, porque a gente vive as nossas guerras, não que não tenhamos as nossas. Mas essas guerras do interior chegam muito pouco aqui. Então, a intenção da Comissão Pastoral da Terra com o Ameaçados era fazer um filme que funcionasse como um instrumento pedagógico para a luta, ou seja, um disparador de reuniões, o filme como um disparador para conversar sobre a questão da ameaça nos acampamentos, nos assentamentos, dentro de reuniões dos sindicatos dos trabalhadores rurais, ou seja, como uma forma de começar esse assunto, que é um assunto sempre muito delicado, e também que funcionasse para fora desse público, que é um público que está ali na luta, mas que funcionasse também para cá, para a região sul-sudeste do país, para as pessoas entenderem o que está acontecendo na Amazônia, para a gente não ficar só com notícias vindas pelos grandes meios de imprensa. Então, a ideia era essa, humanizar aqueles números ali e também aí eu vi que você botou o link da Ecofalante, mas o Ameaçados e o do Corpo da Terra, que eu vou falar depois, eles estão na página da Embaúba Play também, estão de graça lá. E a Embaúba, eu gosto de passar pela página da Embaúba, porque a Embaúba tem vários curtas que são possíveis de serem acessados de graça, alguns longas também, e às vezes você tem que pagar, mas é muito baratinho, acho que cinco reais você consegue ver filme, então, eu sempre gosto de divulgar a página da Embaúba, porque, além deles serem meu distribuidor, eles também são muito legais e distribuem muitos filmes brasileiros interessantes dessa última década, dessas últimas duas décadas. Enfim, então, voltando ao Ameaçados, a ideia era também que fosse um filme que passasse um festival, que se possível entrasse em algum canal de televisão, né? E aí, a gente tinha muito pouco dinheiro e eu precisava escolher, eu não tinha dinheiro para ter toda uma equipe, né? Então, eu precisava escolher entre ter câmera e som ou ter uma montadora. E aí, já que eu tinha tido a minha formação na Escola de Cuba e que eu me garantia na câmera e me garantia fazendo som e era mais caro ter câmera e som, porque eu provavelmente precisaria levar pessoas para Marabá, eu resolvi ir sozinha, filmar sozinha e fazer o som sozinha. e ter grana para pagar uma montadora aqui no Rio para montar o filme. Então, a gente, eu fiquei, acho que duas a três semanas rodando 3.500 quilômetros lá no Cidade de Pará, a gente foi para muitos lugares, muitos assentamentos, muitos acampamentos, enfim, entrevistamos pessoas que estavam extremamente ameaçadas de morte e e era eu e o motorista da CPT. Ninguém mais rodando. E aí, óbvio que a gente chegava nas cidades, tinha sempre o agente local da CPT, que era quem fazia a ponte também com as pessoas que a gente ia entrevistar e que seria um personagem do nosso filme. É importante dizer que a gente, como equipe, tinha uma, eu e o motorista, a gente tinha regras de segurança que a gente tinha que cumprir, né? Então, a gente não pegava estrada à noite, a gente não, toda vez que a gente ia para algum lugar que ia perder sinal de telefone, a gente avisava que estava saindo, com quem que a gente estava saindo, que horas que a gente ia voltar. Tiveram duas situações onde a gente sabia que a gente estava sendo seguido por matador, mas a presença da Câmara inibia qualquer coisa. E, pelo fato de eu não ser da região, isso também inibia a ação dos matadores porque é isso, eles não sabem com o que eles estão lidando, eles não sabem se eu sou filha de alguém poderoso, enfim. Pelo sim, pelo não, ninguém me matou. Mas, tinha uma preocupação muito grande de também não causar um problema extra para aquelas pessoas que já estavam ameaçadas de morte, né? Então, houve um cuidado, assim, a gente ficava muito pouco tempo em cada cidade, no máximo dois dias. A gente estava sempre acompanhado de agentes da CPT, que sabiam muito bem, conheciam muito bem a região. E aí, eu também atuei ali como uma diretora, mas também como antropóloga, no sentido de que as entrevistas, porque quando você vai fazer uma entrevista para um filme, você sempre pensa assim, ah, eu não quero fazer uma entrevista muito longa, eu vou ser o mais objetivo possível, para não gerar muito material para a montagem. Só que ali, no caso, a gente estava fazendo registros de pessoas que a gente não sabia se vão ser mortas dali a uma semana. Então, a entrevista era, na verdade, muito importante, era um material de arquivo que a gente estava gerando para a luta pela terra. E aí, essa consciência também me fez ficar tranquila. Então, as entrevistas duravam duas horas, duas horas e meia, às vezes até três horas, dependendo do caso. A montadora não gostou muito, mas, assim, ela também entendeu que o ponto ali era gerar um material de arquivo da luta pela terra. Desculpa, gente, eu estou super gripada. E aí, uma outra coisa também que eu achei, que eu acho que é importante falar dessa experiência, é que como a gente estava num esquema de fazer uma entrevista muito delicada, com pessoas que estavam muito ameaçadas em regiões onde as pessoas que são ameaçadas são mortas, então não tem muita saída, graças a Deus, ninguém que foi do filme até agora morreu, de morte matada, e a gente acha que muito por causa do filme, houve uma preocupação de minha parte de também não construir uma mise-en-scène de entrevista como uma mise-en-scène de entrevista. O que eu quero dizer com isso? Eu aqui, a câmera, a pessoa ali num quadro perfeito, eu fiz de forma que a gente montasse como se fosse uma roda de conversa para aquela pessoa se sentir acolhida de falar, então nessa roda de conversa tínhamos eu, os agentes da CPT que estavam comigo, pessoas da família que quisessem estar presentes, e aí eu fazia tipo uma meia lua e a pessoa ficava na minha frente, eu fiz o quadro, eu fazia o quadro da entrevista como se não tivesse ninguém, como se eu não tivesse numa roda de conversa, mas a pessoa estava na roda de conversa, ela não estava numa mise-en-scène de entrevista normal, normal entre muitas aspas, comum. E isso também foi bom para tirar, quebrar um pouco o gelo e para que a gente conseguisse chegar em lugares interessantes que a gente chegou nos depoimentos. E outra coisa foi que também eu falei, olha, eu não sou a única pessoa que pergunto, já que a gente está numa roda de conversa, a gente está numa roda de conversa, a única coisa que eu expliquei foi que a gente não podia falar, não podia cortar a pessoa e nem falar sobre a fala da outra pessoa, porque aí eu ia ter problemas com o som. Então, eu expliquei um pouquinho da técnica do som, por que era importante ter só uma fala por vez, porque senão a gente acabava inutilizando a fala, e deu super certo. Foram poucas as vezes que as falas se montaram, mas era isso, eu fazer uma pergunta, a gente da CPT fazia outra, alguém da família lembrava de algum caso, então a gente construiu dessa forma e deu muito certo. Mas assim, era um esquema muito precário de filmagem, para vocês terem noção, eu não tinha nem como fazer a claquete da imagem, do som, porque eu não tinha mão, entendeu? Porque uma mão eu estava segurando a câmera, sabe? A outra mão, muitas vezes, eu estava segurando o microfone, então eu precisava sempre pedir para alguém fazer a claquete para mim. Isso virou depois até uma piada na ilha de edição, mas é isso, quando você se propõe também a fazer certos tipos de cinematismo, que são, e muitas vezes são assim, sem um real, com muito pouco recurso, você também precisa ter uma capacidade criativa, inventiva, de buscar formas criativas de sair de situações que eu conheço muita gente que diria ah, não dá para filmar, ah, esse filme não dá para fazer assim, não dá para fazer esse filme com esse dinheiro, mas enfim, a gente está partindo do pressuposto de que o registro e a força de um filme sobre os ameaçados de morte dentro da luta pela terra vale qualquer esforço, né? Então, essa experiência do Ameaçados deu muito certo, o Ameaçados passou em muitos festivais, a gente ganhou mais de dez prêmios, a gente ganhou o prêmio de montagem, ganhou o prêmio de direção, ganhou o prêmio de público várias vezes, a gente ganhou o prêmio de melhor filme, a gente passou no Brasil inteiro, a gente entrou em projetos do Ministério da Educação, de filme daquele TV Escola, a gente passou na televisão algumas vezes, a gente licenciou o filme, se eu não me engano, para o Canal Curta, ficou um tempão passando no Canal Curta, ele passou, cara, em vários festivais internacionais, o Ameaçados passou até em países árabes, sabe? então, assim, eu chamo de case de sucesso de filme B.O., porque a gente conseguiu realmente atingir nossos objetivos, ele funcionou muito bem para um público de fora, da Luta pela Terra, e ele funciona muito bem até hoje como um instrumento pedagógico da luta, e ano que vem, faz dez anos também, que eu fiz Os Ameaçados, e ele ainda é convidado para festival, então, assim, é um filme que realmente deu muito certo, as condições para se fazer eram muito, olha, eu vou falar para vocês o orçamento, eu tinha dez mil reais para fazer o filme, eu fiz o filme com dez mil reais, e ainda me paguei, então, assim, é isso, né, multiplicar os pães, bem, essa experiência do Ameaçados me conectou muito com o Movimento Sem Terra, principalmente a coordenação ali de Marabá, eu sou amiga até hoje das mulheres da coordenação, e foi quem, também, eu acho que como uma, talvez como uma consequência dessa relação, a gente fez o do Corpo da Terra, que aí já foi um filme com um pouquinho mais de recurso, mas não muito mais, mas, assim, o recurso que me permitiu ter uma equipe, então, eu tive uma técnica de som, tive um câmera, tinha um produtor, e uma montadora, mas, assim, gente, vinte e cinco mil reais, tá, quando eu digo que também não era muito mais, realmente não era muito mais, e, e aí, o do Corpo da Terra, ele surge de uma demanda do coletivo de saúde do MST, que eles tinham feito umas oficinas com a Fiocruz, e ele, que as oficinas da Fiocruz eram basicamente, Fiocruz é aqui do Rio, né, era basicamente uma experiência, uma aproximação da sabedoria popular do campo com a medicina chinesa, então, trocas, assim, elas, eu falo elas porque são muitas as mulheres do coletivo de saúde, mas também tem homens, tá, elas tiveram, por exemplo, introdução a 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 entenderam melhor essas essas essa relação essa forma holística, né, que a medicina chinesa é, olha o corpo humano e aproximaram muito isso da sabedoria popular porque a sabedoria popular também tem uma visão holística do corpo, então, é, eram formas também de, de, de buscar saídas pra, pra fugir ou pra tentar impedir uma hipermedicalização das pessoas, pra tentar também junto ao ao postinho de saúde, né, buscar formas de ter um diálogo melhor com os médicos e as enfermeiras do posto de saúde, enfim, tem toda, é isso, né, quando a gente começa a remexer as coisas, tem muitas coisas, é, tem muitas funções políticas que se podem fazer daquilo ali. Então, o interesse do, da, do coletivo de saúde era conversar com as mulheres que, algumas mulheres que tinham participado dessas oficinas e entender como, como a oficina e também como a ida pro campo tinha impactado a saúde de cada uma delas, né, e aí eu tive muitas reuniões com o Movimento do Sem Terra porque a minha proposta era da gente fazer um filme sem falar da reforma agrária, as duas palavras, né, o conceito da reforma agrária, porque eu falava, gente, a gente tem tanta potência aqui de mostrar o que é a reforma agrária sem falar do que é, saindo desse linguajar de propaganda, porque uma coisa é você fazer filme político, outra coisa é você fazer filme de propaganda, tem uma diferença abissal entre uma coisa e outra, não só de linguagem, mas principalmente quem você vai atingir com esse filme, em quem você vai querer chegar, né, porque com ameaçados, por exemplo, a gente teve muito esse cuidado de fugir de uma linguagem de propaganda e eu acho que foi isso que fez com que o filme rodasse tanto, foi isso que fez com que o filme chegassem a muitas pessoas que muitas vezes têm muitos preconceitos em relação ao MST ou a luta dos sem terra, né, então, é, é, era muito importante para a gente conseguir mostrar como a ida para o campo e como a relação dessas mulheres no coletivo de saúde do MST tinha mudado a percepção de fundo delas e isso, para mim, é a reforma agrária sendo, né, é a reforma agrária acontecendo, é, é a magia da luta, né, assim, a capacidade de transformação real do ser humano pela luta e a gente estava ali com aquelas mulheres incríveis, por exemplo, a dona Nelly que morava em Itaboraí, que é uma região metropolitana horrorosa aqui do Rio de Janeiro, muito difícil de se viver, super, violenta, né, e dona Nelly tomava um milhão de remédios antes dela ir para o campo e depois que ela foi para o assentamento dela, ela cortou, ela tomava dois remédios quando a gente, porque ela tinha pressão alta, então ela precisava tomar aqueles remédios, mas ela cortou, assim, 90% dos remédios que ela tomava, ou dona Maria, que tinha muitas questões em relação à depressão, era uma pessoa que tomava muitos remédios de tarja preta por conta da depressão que ela tinha quando ela morava na cidade, e ela fala isso no depoimento dela, ela fala, na cidade a gente fica muito nervosa porque todo mês a gente tem que pagar aluguel, todo mês a gente tem que pagar o que a gente vai comer, e a gente não sabe se a gente vai ter esse dinheiro para pagar, então a gente fica nervosa, e ela falou, quando eu vim para cá para o meu lote, eu parei de tomar todos os remédios e eu só tomo chá, então assim, isso é de um nível de capacidade política, de organização, que é tão maravilhoso mostrar isso, e é tão mais potente mostrar isso do que você ficar numa linguagem de propaganda, que, enfim, a gente conseguiu construir em conjunto um lugar de narrativa que a gente achou muito interessante, e a gente, o que a gente fez? A gente fez encontro entre essas mulheres para que nesses encontros elas trocassem o que elas tinham aprendido nas oficinas, ou que elas trocassem sobre a vida que elas estavam levando ali no campo, né? E aí teve uma coisa meio real, ficcional, né? A gente propôs aquela coisa meio Jean Rouge de ficcionalizar algumas cenas do cotidiano delas, e elas super se animaram para fazer isso também, e aí isso foi muito legal, porque aí a gente construiu as cenas com elas, né? Elas falavam mais ou menos como é que podia ser o diálogo, e funcionou muito bem, a gente ficou muito satisfeita com o resultado, e é um filme assim que também roda muito o festival, sabe? É um filme que a gente conseguiu fazer com que... Porque assim, gente, agora o MST está super pop, né? Agora o MST está todo mundo usando o boné do MST, graças a Deus. Usem o boné do MST, comprem o boné do MST, comprem camiseta, comprem tudo, a gente tem que apoiar o movimento. É o maior movimento da América Latina, assim, maravilhoso. mas lá, dez anos atrás, quando a gente estava vendo esses filmes, a gente ainda tinha muito preconceito em relação ao MST. Ainda se tem hoje, mas enfim, eu acho que hoje a gente consegue, pelas redes sociais, ter mais informação sobre o movimento. Então, para a gente sempre foi muito bom conseguir entrar em festivais que não tinham temática política, justamente porque a gente sabia que a gente estava minimamente furando uma bolha, né? E eu acho que quando você está fazendo cinema ativado, vista também, você tem que ter muito, eu pelo menos, tenho muito essa preocupação de furar a bolha, de tentar sair numa, tentar sair da bolha da militância, tentar sair da bolha do ativismo, nem que seja para a bolha do cinéfilo, sabe? É claro que eu não sou ingênua de achar que eu vou chegar talvez na bolha bolsonarista. Quero chegar, porque eu acho que a gente tem que se comunicar com as pessoas. Mas, é... trabalhando a narrativa de uma forma cinematográfica, antes de qualquer coisa, você consegue chegar pelo menos no público cinéfilo, né? E isso também já rompe um pouco, já traz... já traz outras informações, por exemplo, acerca do movimento. e, bem, e aí também deu super certo do Corpo da Terra, também está lá na Embaúba Play. Eu gosto muito desse filme e eu gosto muito das mulheres que estão nesse filme também. Elas são muito maravilhosas. E aí, tem uma outra experiência que eu queria falar para vocês rapidamente, porque acho que a gente pode abrir umas perguntas também, né, Lara? Esses minutinhos finais. que é a experiência da Desde Junho. A Desde Junho está na Amazon, mas ela está online também. Deixa eu botar para vocês aqui o link. Vocês podem ver todos os episódios. E a Desde Junho ela parte do meu desejo e, na verdade, de um desejo coletivo das pessoas que atuaram como meditivista em 2013 no Rio de Janeiro. Eu tive uma atuação muito forte aqui no Rio, como meditivista. e também, enfim, como organizadora de manifestações. Enfim, foi um ano entre 2013 e 2014. Ali, naquele período até a Copa, eu tive uma atuação muito forte, né, como meditivista aqui. E a série a gente faz em 2016, 2017. e o que motivou o nosso desejo de fazer a série foi justamente uma sensação que eu tenho até hoje de que 2013 é muito mal lido, 2013 é muito mal interpretado, 2013 virou um tabu para a esquerda e e tem muita coisa para se falar sobre 2013 que não se falou ainda. Então, a intenção de fazer a série era falar sobre o ponto de vista do meditivista. E a nossa equipe era formada por meditivistas, a produtora era meditivista junto comigo, eu, o roteirista, o produtor de set, quase todo mundo que atuou tinha também vivido intensamente em 2013. E aí, a gente, ali, quis contar a nossa visão da história, né? Então, eu vou entrevistar a Elisa Quadros, por exemplo, que ficou conhecida como Sininho, que teve a vida dela devastada depois de sair na capa da Veja como a dona do movimento. A gente foi buscar outros coletivos de meditivismo que existiram e alguns ainda existem no Rio de Janeiro para além do Mídia Ninja, porque o Mídia Ninja virou a mídia independente e não era só o Mídia Ninja que existia. Então, assim, a gente buscou ali dar uma pluralidade, uma multiplicidade de olhares para o que foi o meditivismo carioca, principalmente, em 2013. Por que carioca? Principalmente porque a gente conseguiu aí sim já um orçamento decente, a gente conseguiu um fundo setorial para fazer, mas ainda não era um orçamento maravilhoso de milhões que desse para a gente viajar pelo país fazendo. Então, a gente se concentrou no Rio de Janeiro porque era o mais possível, né? Então, são cinco episódios que a gente trabalha alguns pontos que a gente considerou que ficaram muito mal interpretados, muito mal falados, muito mal entendidos durante as manifestações ou as narrativas que se fizeram, né? A partir das manifestações de 2013. E, assim, gente, eu acho 2013 tão mal entendido que o meu projeto de mestrado atual, eu sou mestranda na Eco, até J aqui, é sobre 2013 e tem a ver também com essa realização da série porque quando a gente chegou na ilha de edição, quando a gente chegou na montagem e que a gente utiliza muito material de arquivo, né? De vídeos realizados por ativistas, mas também por pessoas que estavam ali nas manifestações, não necessariamente mediativistas. E aí eu fiquei muito impressionada com a quantidade de ponto de vista que se tem de um mesmo acontecimento. Então, vou dar um exemplo. Aqui a gente tem um acontecimento que foi conhecido como a Batalha da Lerge do dia 17 de junho de 2013, que foi quando os autonomistas e que naquele momento, né, se organizavam com o movimento Black Block, com uma ação Black Block, melhor dito, a gente conseguiu colocar o choque para correr. Então, assim, foi muito marcante dentro do movimento autonomista, você vê a sociedade civil organizada conseguindo, de fato, enfrentar a polícia. Isso é muito maravilhoso para quem é anarquista, eu sou. Então, ali na Batalha da Lerge, a gente tem o ponto de vista do anarquista, o ponto de vista do autonomista, que não necessariamente é anarquista, a gente tem o ponto de vista do policial que estava filmando, a gente tem o ponto de vista de alguém que desceu ali do centro do Rio, estava indo para casa e viu, né, aquela batalha acontecendo nas escadarias da Lerge, a gente tem o ponto de vista de diversos mediativistas, a gente tem o ponto de vista do helicóptero da Globo que estava lá em cima, a gente tem o ponto de vista do repórter da Globo que estava lá embaixo todo acuado. Então, assim, são muitos os pontos de vista de uma mesma situação, de um mesmo acontecimento. Então, a pergunta que eu faço é como se... Qual a narrativa que se cria a partir disso? Como é que se constitui a memória a partir desses muitos pontos de vista? Como é que fica a construção de história? Já que você não necessariamente precisa ter uma história vertical disso, né? E aí volto lá em Benjamim, enfim, que foi o primeiro cara que começou a pensar isso, né? Dessa história que pode ser uma história comentada pela própria história. Enfim, estou nessa movimentação de voltar a esses arquivos de 2013 para pensar esses distintos pontos de vista que existem ali. E, assim, a minha intenção não é dizer ah, 2013 foi isso, 2013 foi aquilo, até porque eu não tenho essa pretensão, não acho que isso seja possível. mas de pelo menos a gente poder abrir esse leque de interpretação que está muito fechado na história do Ovo da Serpente, que, desculpe, petistas, mas vocês inventaram essa história e não é real. não que não tenham tido pessoas ali que estavam lutando por coisas distintas do que a gente estava lutando, mas, assim, a democracia é isso, né? A democracia é você ter os diferentes na rua. Toda vez que eu escuto alguém da esquerda dizendo ah, a gente perdeu a rua em 2013 para a direita, eu falo a gente perdeu, não. A gente largou a rua de mão. É diferente. porque você não pode deixar de ir para a rua porque o teu inimigo político está indo para a rua. Porque aí acontece o que vai acontecer com a gente, né? A gente chega nesse fundo de poço que a gente está hoje. Ah, porque foi em 2013 que o fascismo começou no país. Não. Não foi. Não foi. Né? Tem milhões de livros aí que mostram o quanto o país é fascista desde sempre. desde sempre. E existe o fascismo organizado, gente. Pelo salgado, pelo amor de Deus. A história está aí para comprovar isso. O que aconteceu em 2013 foi que eles saíram do armário. Hein? Os fascistas saíram do armário. Isso é ruim? Não. A gente precisa saber que esses caras existem. A gente precisa saber que a gente tem 25% de fascistas nesse país que é a base eleitoral do Bolsonaro. A gente precisa saber disso para a gente conseguir construir uma democracia de fato real. Porque senão a gente está fingindo. Aqui. Senão a gente está numa democracia branca. Né? Senão a gente está numa democracia em vertigem. A gente sabe que não é isso. Pelo menos eu sei. Né? Porque nunca deixou de se matar preto pobre na favela. Nunca deixou de se matar indígena. E nenhum governo brasileiro. Né? Então, esses 20% aí do fascismo sempre atuaram. Né? Então, assim, é muito complicado você jogar num movimento que nasceu legítimo nas ruas, nasceu legítimo da insatisfação popular, você jogar um peso histórico do nascimento do neofascismo brasileiro ali. Isso não é só ruim, como é perigoso. Né? Porque isso encerra, isso diminui a nossa capacidade crítica de visão política do Brasil. Não é à toa que a gente está onde a gente está. Falo isso novamente. Então, é isso. Perguntas? Falei pra caramba, não. Eu sou um pouco metralhadora. Olha, a gente... Não, eu quero... Ficaria te ouvindo aqui por mais um tempão. e acho que já tive ideia de uns três seminários aqui pra gente fazer. Inclusive, o 2013, um super mal entendido, que a gente vai fazer esse seminário, convidar várias pessoas e botar as controvérsias todas na mesa, né? Deixar os equívocos por lá aí pra gente tentar entender ver por onde que eles estão circulando. Mas é que eu vou abrir uma rodada aqui, final. Foi muito bom te ouvir, Júlia. Foi muito bom te ouvir. Espero que a gente possa ter outras oportunidades também pra tratar de temas específicos, né? Dessa sua fala mais ampla, que era isso nesse momento, né? pra esse contexto, mas gostaria de ter você em outros momentos pra gente conversar sobre algumas questões que você trouxe, conversar mais assim largamente, né? Às vezes até presencialmente, em algum momento que a gente puder ir sobre algumas questões que você traz. Vou adorar ir pra Minas, ao Minas. Pode me chamar que eu vou. Só uma pontuação antes da gente começar as perguntas. Eu busquei falar desses três trabalhos ameaçados do Corpo da Terra desde junho porque são trabalhos que estão disponíveis online gratuitamente, tá? Então, também pro pessoal ter acesso, poder ver, depois quem quiser me escrever, tiver pergunta, pode passar meu contato, não tem problema nenhum, tá? Eu não cheguei a falar dos sementes Mulheres Pretas no Poder porque, enfim, não ia dar tempo e também porque ele não tá, ele tá acessível via Globoplay, mas ele não tá online de graça, né? Mas quem tiver Globoplay e quiser ver os sementes, ele tá lá também, tá bom? Tá bom, querida. Eu vou abrir, então, pra uma rodada de três perguntas. Vou começar com o professor Evandro, que levantou a mãozinha aí. Se mais alguém quiser se inscrever, também tá aberto, tá, gente? Pra gente poder encerrar. Obrigado, Lara. Júlia, obrigado pela fala tão maravilhosa, com tanta informação importante, Que boa, que belíssima oportunidade pra gente, pros estudantes poderem ouvir também você, né? Eu tenho uma pergunta técnica pra te fazer, trazendo a discussão, né, pra coisa mais técnica pros alunos, mas antes disso, eu vou fazer uma propaganda explícita aqui, porque você falou de muita coisa legal e eu queria passar a tarde falando com você mais, né, sobre tudo isso. e já tô ansioso pra ver o seu estudo, o resultado da pesquisa que você tá fazendo, né, ler a sua dissertação, depois vai ser muito bom. Lá no, 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 no banco de... Se der certo, a gente faz um filme também, quero fazer um filme, porque nunca é... Isso. A dissertação, na verdade, é uma desculpa, né, pra fazer um filme. Pra fazer um filme, isso aí. Lá no banco de dissertação e de teses da ECO, né, tem as tese, a minha tese, a tese da Lara, né, que a gente, 2003, 2014, a gente ficou observando as manifestações do Rio de Janeiro. Júlia, eu não me lembro se você está na minha tese, você deve estar, você deve ter sido entrevistada, seu nome deve estar lá de algum modo, não lembro. Eu fugi de vocês. A Júlia, a Júlia correu muito de mim, eu tenho esse... Era muito comum, vocês fugiam mesmo da gente, nossa, deu trabalho, viu? Eu rodei aquele Rio de Janeiro no meio das manifestações, aquela confusão, né, aquele fusquinha do Mídia Ninja que ia para lá e para cá levando os outros lá para o apartamento da Uca. Não era um fusquinha, não. Não era um fusquinha, não. O que que é? Tinha um fusquinha branquinho. Tinha fusquinha? Eu lembro que o fusquinha branquinho era da Luve, era da Casa Luve. Isso. Então, o Mídia Ninja era um pouco mais assim, tinha mais dinheiro, entendeu? Era uma van, assim. Tinha van também, mas tinha um fusquinha que era de alguém que ia para lá e para cá não entrava naquele fusquinha direto. Ia para cima e para baixo. Foi muito legal aquele trabalho. Então, está lá, eu acho que é uma coisa muito legal, eu queria depois ler tudo junto, sabe? A gente podia juntar depois para entender isso tudo. E agora, em julho, se der tudo certo, depois de tanto tempo, em julho, eu estou lançando um livro que é resultado dessa tese pela editora da Federal de Juízo e Fora, e vai estar disponível como e-book, vou mandar para você, para a gente trocar uma ideia depois. Eu fico pensando, assim, a partir da sua fala, não só com a experiência, que você falou de muita coisa legal do ponto de vista técnico, da sua formação também, né, Júlia? E que isso te permite avançar nas gambiarras, né? Se lá em junho de 2013 você já estava trabalhando com a ideia de gambiarra, junto com a Mídia Ninja e depois também, de um modo mais independente, me parece que profissionalmente, a gambiarra continua sendo um dispositivo, um modo de operação da sua produção. Você citou isso diversas vezes aí, segurando câmera, fazendo som, e tudo ao mesmo tempo, pedindo ajuda, Gambiarra não só no sentido de precarização, Lara, é isso mesmo, né? E aí eu queria te pedir para falar um pouco dessa história da gambiarra, se eu estou certo, né, quando estou presumindo isso da sua produção, e especificamente sobre a experiência de juntar imagens e sons produzidos com dispositivos e em situações muito diversas, num único produto, como é que é o desafio de fazer isso, o desafio técnico mesmo, de fazer isso funcionar do ponto de vista estético, da normalização de cor, de qualidade de áudio, como é que isso funciona numa produção sua, né? E me parece que isso acontece com alguma frequência nas suas produções. Você fala Gambiarra, eu só lembro do Desan, né? E o Desan, a gente fez muita gambiarra. Oi, Júlia. Júlia, querida, eu vou te interromper só um instante, antes de você responder, eu queria ver se o professor Adriano tem uma pergunta, que aí a gente faz uma rodada, assim, para fechar, e você responde. Professor Adriano, você tem alguma pergunta para a Júlia? Algum comentário? Somente agradecimento à participação dela. Ok, maravilha. Eu vou fazer uma pergunta também mais objetiva para a Júlia, acho que vai complementar aí o que ela vem dizendo. Queria saber em que medida, assim, como, às vezes, você pode dar até uma resposta bastante inesperada em relação a isso, mas como que a experiência que você teve ali em junho de 2013 e depois, né, nos meses subsequentes, influenciaram a, influenciou a sua produção daí em diante, né, se influenciou e como influenciou? Então, falando sobre a gambiarra, eu acho, assim, a gambiarra não como precarização, eu acho que a gambiarra tem a ver um pouco com essa, com esse modo de fazer que eu também aprendi lá em Cuba, que é, assim, tem que saber fazer com pouco, sabe? Você não pode ficar esperando o orçamento ideal para você fazer a sua ideia, porque, normalmente, os temas que a gente que a gente trata aqui, principalmente, né, dentro da militância e dentro da, dentro do ativismo político, são temas urgentes, e são temas onde você não vai conseguir muita grana, né, onde você, se você conseguir 10, 20, 30 mil reais, cara, você já conseguiu dinheiro para caramba, entendeu? Hoje ainda está pior, tá? Está pior do que estava antes. Então, é... Então, assim, pensar a gambiarra sem ser precarização é entender, eu acho, que fazer com pouco é possível, né, que, quanto mais conhecimento técnico você tiver, é melhor, porque menos você depende de outras pessoas, né? Então, assim, se você souber editar e filmar, cara, você já está com meio caminho andado. Se você tiver minimamente um... uma... uma... um conhecimento sobre o som, sobre captação de som, né, sobre minimamente o que que é, o que que o microfone lapela, para que que serve, para que que serve um boom, em que situação é melhor usar um, em que situação é melhor usar o outro, né, uma coisa assim, bem basicona, você também já está com meio caminho andado para conseguir fazer muito com pouco, né? Eu penso, quando eu falo isso, eu estou pensando, por exemplo, tem uma galera lá da Edmina, de BH, do movimento Bairro Livre, M... movimento... tem o MBL, né, que é o ruim, tem o MLB, que é o maneiro. então, é... que é uma galera que faz muito filme bom, muito filme bom, com pouco dinheiro, e assim, pouco dinheiro não significa você fazer um filme com uma linguagem ruim, com uma imagem ruim, com um som ruim, não, sabe? Significa você, tem um pesquisador que é da UFMG, que é o Ayano Benfica, que eu amo, eles têm um filme que chama Na Missão com Cadu, que eu acho que eu nunca vi um filme tão forte em toda a minha vida, assim. É... E é um filme que mistura muito material, mistura material de arquivo de celular, com material filmado em... em... DSLR, com material filmado em... com câmeras piores de noite, sabe, assim, tem... e tem uma... uma dificuldade técnica, mas que é muito bem resolvida, né? Então, também na Ilha de Edição. Então, assim, eu acho que a... o pensamento da gambiarra é esse, assim, entender que é possível fazer coisas boas, tecnicamente boas, com pouco, né? O que é ruim nisso? Você se sobrecarrega. Isso é muito ruim, né? Você ficar sobrecarregado, você ter muitas funções, né? Isso não é maneiro, isso não é legal, mas às vezes isso é a única forma de fazer. Então... eu acho que a gente tem essa... essa... essa coisa que é um pouco um paradoxo nessa relação com essa forma de fazer de gambiarra, né? Assim, o Desan é um cara sensacional, tanto que ele está onde ele está. O Desan... A gente fez um filme, acho que foi em 2003 ou 2014, agora eu não lembro, chama... Enquanto o trem não passa, que está online também, que eu fiz para o Mídia Ninja. ele... Cara, ali a gente... o que a gente mais fez foi gambiarra, a gente não tinha nem tripé, entendeu? Então a gente dava um jeito de fazer a parada e é isso, é ter criatividade, é ter... é querer fazer um negócio, sabe? Falar, não, a gente vai fazer e vai dar certo. Enfim, é... quando funciona é muito legal. Assim, foram pouquíssimos filmes que eu filmei, que eu tinha um... Acho que só desde junho que eu tinha um monitorzinho para eu ver o que estava sendo filmado, entendeu? Isso aí para mim é luxo e riqueza. E aí, sobre... Você perguntou mesmo, Lara, que eu já esqueci. Como que junho de 2013 influenciou a sua produção posterior nos 2013 e os meses subsequentes, a sua experiência ali, enfim, transmitida ao vivo. E tem a coisa também que você perguntou da mistura de material, né, Evandro? Assim, a mistura de material, por exemplo, na série, a gente... Como a gente tinha muito material de arquivo, a gente acabou encontrando uma solução gráfica para dizer que aquilo era arquivo, né? Então a gente colocou uma barrinha, como se fosse uma barrinha do YouTube, para identificar o material que era material de arquivo do YouTube. E aí isso dá uma liberdade artística de você colocar um material que talvez não esteja com uma resolução muito boa ou com um som muito bom. Mas, enfim, Pro Tools dá muito jeito em muita coisa e dá para fazer muita coisa na pós também. Mas quando tem muita diferença de qualidade de arquivo, aí também é uma coisa que só dá para decidir na ilha de edição, entendeu? Tiveram vários momentos que eu tive que tirar certos arquivos que para mim eram interessantes porque não dava para usar por qualidade técnica. E a outra questão maior é o vertical, né? Eu estou fazendo uma aula com a Ivana que ela fala assim, toda vez que eu vejo alguém tirando foto assim, eu falo, Ih, tem mais de 40. A galera está toda assim, sabe? E aí, como é que você vai misturar essa imagem vertical? Isso é sempre uma questão, assim. A gente teve essa questão também nos sementes, né? Você tenta dar um jeito ali com motion, com design, né? Eu nunca cheguei num lugar que eu gostasse muito, não. Mas, assim, funciona, né? E aí, sobre 2013, eu acho que, assim, não sei, Lara, talvez não muito, sabe? Porque eu sempre filmei muito situações onde a gente tinha que acompanhar coisas, né? Antes de 2013, eu já estava há dois anos acompanhando as lutas lá em Marabá. Então, eu estava, assim, eu não estava... Eu, inclusive, conheci os meninos do Mídia Ninja, lá em Marabá. Então, eu não estava transmitindo, mas a minha forma de filmar era como se eu tivesse, entendeu? Plano e sequência. É isso. Outro dia, eu estava conversando com o Vansan Carelli também do vídeo nas aldeias. E é isso. A gente fica nessa obsessão pelo registro e na obsessão pelo plano e sequência, entendeu? Então, não, acho que não mudou muito, não. Talvez tenha mudado em relação a... Talvez tenha mudado em relação a pensar, porque, assim, depois de eu ter feito a série, eu fiquei muito mais consciente de que tudo que eu filme vira arquivo. Então, essa consciência histórica do material que você está produzindo, eu acho que talvez tenha sido o que mais me impactou depois da produção da BG Júnior. Tem mais uma... O Bruno quer falar, Bruno? Vou ler para você. É possível fazer muito com poucos recursos, nisso eu concordo, mas é possível atingir grandes públicos com esses poucos recursos? Façam os trabalhos na área do audiovisual com os amigos da minha cidade, mas no rap, produção de clips e gravação de músicas. Desde sempre fizemos com o kitinho, no celular, um PC, um microfone, mas fica muito difícil fazer algo muito grande. ou que ao menos se compare com as grandes produções e tal. Como é possível que mais pessoas vejam os trabalhos? Essa é a pergunta do milhão, Bruno. Eu não tenho uma resposta. Eu acho assim, o tipo de cinema que eu faço não é um cinema mainstream. Eu sei disso. Não é um cinema de massas, de grande público. Ele tem um público específico. Eu posso furar algumas bolhas, mas eu ainda assim tenho um público específico. Mas, por exemplo, a experiência que eu tive com o Sementes foi muito interessante, porque o Sementes acabou sendo um filme de grande público. Ele está no Globoplay com uma audiência maravilhosa. Vida e mexe, ele está entre os mais vistos. Eu não tenho Globoplay, mas várias pessoas me dizem isso. O Sementes está aqui sempre aparecendo nos mais vistos. E o Sementes, a gente começou... Passou um caminhão. O Sementes, a gente começou a fazer sem nenhum real. A gente não tinha nenhum real, Bruno. Nenhum real. Eu coloquei a grana toda para a gente começar a filmar. Eu não tinha filho na época, né? Então, se hoje, eu não ia conseguir fazer. Mas, enfim. Eu coloquei a grana toda e eu consegui captar depois. A gente fez financiamento coletivo e tal. Mas, por que eu estou dando o exemplo do Sementes? Porque, num fórum de mulheres documentaristas que a gente estava discutindo o filme, muitas mulheres, principalmente as paulistas, que estão acostumadas a trabalhar com mais dinheiro, elas ficaram muito impressionadas de que o Sementes tinha sido um filme B.O. Porque a gente conseguiu dar um jeito no final, na pós. A gente tem animação, a gente tem motion, a gente tem... A gente ficou com uma... um look muito legal, sabe? Muito bonito. Ele não parece um filme feito... que começou a ser feito sem nenhum orçamento e que é baixo orçamento, no final das contas. Entendeu? E aí, o Sementes, por exemplo, a gente estreou ele no YouTube, no meio da pandemia, a gente teve 1.500 pessoas vendo o filme com a gente, no momento da estreia do filme, no link, e em um mês, mais ou menos, a gente deixou o filme aberto, a gente atingiu 45 mil pessoas, 45 mil visualizações, né? Vamos botar, assim, 60 mil pessoas. que, para documentário brasileiro, é um número ótimo. Se a gente tivesse feito isso em bilheteria, a gente teria se considerado um dos melhores documentários do ano em bilheteria, entendeu? Porque também documentário tem um público específico, não é mainstream, né? Então, assim, como atingir novos públicos? Eu não saberia dizer exatamente, Bruno, mas eu acho que, hoje em dia, pelas redes sociais e pelas novas tecnologias que você consegue dar um look legal para as coisas, de que elas não ficam com aquela cara de filme pobre, para falar a verdade, eu acho que por aí tem um caminho, sabe? Mas é óbvio que você nunca vai conseguir atingir o mesmo público com o Netflix, porque você não tem a grana para isso. E não se cobre isso. Isso é mais importante. Não se cobre isso, sabe? Porque você vai estar sendo muito duro com você num lugar que você não merece, entende? Porque, assim, é um problema que não é um problema seu, não é um problema meu, é um problema de mercado audiovisual brasileiro, né? Eu acho que durante o tempo que a gente teve política pública cultural, isso, de uma certa forma, começou a mudar um pouco. Você tinha mais acesso para chegar até os canais, você conseguia chegar mais em um grande público de uma forma um pouco mais fácil. Mas agora está tudo muito mais difícil, né? Então, eu acho que pelas redes sociais é um caminho, eu acho que a televisão continua sendo um caminho, mas, enfim, está cada vez mais difícil chegar até a televisão, né? É isso. Respondi, Bruno. Não sei se eu fui muito otimista, mas é que a gente não está num momento muito otimista. É isso. Não é sonho, não. Não é sonho, não. Os caminhos, enfim, os caminhos agora estão fechados, mas eles podem se abrir. Vamos ver, né? Votem! Todo mundo tirou o sítio, né? A gente vai voltar a sonhar, gente. A gente vai voltar a sonhar, gente. Em breve. Aqui, bom demais, Júlia. Obrigada. Eu vou encerrar sem querer encerrar, tá? Eu não estou cansada de chorir, mas, enfim, a turma já saiu aqui da sala porque tem uma outra aula agora, né? Tá bem. Tem uma chuva aqui. Enfim, mas quero deixar claro que você vai tentar fugir da gente de novo, mas a gente vai atrás de você. Não, não. Estou mais calma agora. A gente ficou aí dez anos. Agora ela parou. Ela não foge mais agora. Fujo, mas não de você. Não da gente. A gente viu, esperou dez anos para procurar você. A gente te deu um tempo. Entendi agora, né? Esse dia chegou.